Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Pessoal, acabou de chegar pra mim dois perfumes da nossa querida Oboticário e eu vim mostrar pra vocês correndo que ainda dá tempo de você pegar com os precinhos maravilhosos que a gente pegou, tá? Vou primeiro começar com o meu, que é o feminino, esse aqui, ó o Quasar da linha Drop XX, tá? E, gente, ele é maravilhoso, maravilhoso mesmo ele é um floral e, gente, eu achei ele lindo, ó Lembrando que eu tô fazendo só as primeiras impressões, tá? Ele acabou de chegar, olha só que show Gente, ele é muito lindo, quando você abre já sai aquele cheiro maravilhoso, olha por trás dele Esse aqui é o Quasar Drop XX, tá? Ó, o borrifador dele, sensacional, ó aquele borrifador pluma, sabe? que você borrifa e ele expande tudo com aquele cheirinho maravilhoso no quarto, ó Hum, já vou passar ele, porque eu já vou, né, testar pra vocês tudo no dia a dia Mas, gente, olha É show de bola, show de bola mesmo Eu paguei nele R$55,00, tá lá no site E, gente, valeu super a pena R$55,00 Eu vejo o pessoal falando muito, muito bem desse Quasar aqui Eu vou usar ele pra falar pra vocês fixação, projeção, tudo certinho Mas é só a primeira impressão dele, gente Ele é um floral muito agradável, muito gostoso Muito maravilhoso E fica ligado que muito em breve vai vir resenha deles, tá? E esse aqui, ele é de 100ml, ó Vem bastante, bastante, sem falar que visualmente, ó Ele é muito lindo, gente Muito lindo mesmo, tá? Então esse aqui foi o Quasar Drop XX, o feminino Que eu amei Um floral super agradável Hoje tá calor aqui em São Paulo Então vou vir jogar nele E o outro que a gente comprou foi o masculino Só que a gente comprou o Quasar, o grafite, tá? Esse aqui, ó Esse aqui foi R$47,00, gente Lembrando que essa linha é Quasar, é Essa pegada É uma pegada mais jovem, tá? Tanto esse aqui Quanto esse aqui É uma pegada mais urbana Mais jovem, tá? Mas não impede nada de você gostando da fragrância Super usar e se jogar, tá? Vamos Testar esse aqui Esse aqui, gente Ele chegou e o pai já usou Ó, borrifador pluma também, ó Que é aquele que, né? Borrifar aqui na caixa Gente, vou confessar pra vocês Que eu amei esse aqui Eu vou testar agora a fixação e projeção dele, né? Amei Mas esse aqui Ele é um cítrico E vocês sabem que eu sou da família do cítrico, né? Ele tem um cheiro de abacaxi Menta Você sente muito abacaxi Muito abacaxi e muita menta, gente E você sente um teozinho De álcool Que é justamente a cachaça Esse aqui tem cachaça nele E você sente essa pegadinha, sabe? Meio Essa pegadinha de álcool Você sente sim nele Gente, ele é lindo, lindo, lindo E ele é muito agradável Muito maravilhoso Eu amei Vou até borrifar aqui na pele Porque eu amei demais Como eu tinha ficado todo esse tempo sem Testar esses perfumes Você sente o teuzinho alcoólico nele Mas Depois com certeza deve Soar altas notas também Eu vi que ele tem vanila Então é um perfume maravilhoso, gente Tá com quarenta e poucos reais Agora na Black Então vale super a pena E foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Foi as primeiras impressões Do Quasar Drop XX E do Quasar Grafite, tá? O feminino O masculino Vou falar pra vocês Que eu tô apaixonada E que eu super vou usar Esse aqui também, tá? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau